Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Trazendo agora a questão 80, aplicada pela Banca CESP em 2018 na Secretaria da Educação do Estado de Alagoas, tá bom? Aqui na descrição, vou deixar uma playlist que eu tenho já dessa Banca CESP com diversas questões. Bem como também o link de uma live que a gente fez aqui no canal com um grupo de professores top. Tá bom? Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal. E vamos lá dar uma olhadinha aqui nessa questão que é bem interessante, envolvendo números complexos, pessoal. Diz assim, as raízes deste polinômio, z³ menos 3z mais 3z igual a zero, no plano complexo, são os versos de um triângulo inscrito no círculo de centro 1, 0 e raio 1. Isto é, se z for dessa forma aqui, forma algébrica do número complexo, então tem que satisfazer a equação também da circunferência. Você pode fazer de duas formas, né? Se você soubesse que o centro de um círculo inscrito é o encontro das mediatrizes, aí você poderia desenrolar por esse raciocínio. Mas eu acho que dá um pouco mais de trabalho. É melhor você encontrar as raízes e testar na equação. Se satisfazer, tudo bem. Se não, é porque a questão é falsa. Tranquilo? Então vamos lá. Olha só, z³ menos 3z², z³ menos 3z² mais 3z igual a zero. Aqui já foi bom, né, gente? Porque a gente tem o z em todas as parcelas, então posso colocar o z em evidência, né? Vai ficar z² menos 3z mais 3 igual a zero. Bom, uma das raízes aqui que eu já vou chamar de z1 é quem? É z igual a zero. Uma das raízes já é zero. Chamei de z1 igual a zero, tá? Porque esse aqui é zero. Ou então, essa outra possibilidade, ó, que você tem z igual a zero, ou 2z, ou então z² menos 3z mais 3 igual a zero. Aqui a gente faz de boa calculando o delta, né? Vou calcular aqui, tá? Quem é o delta? Delta é b², portanto, 9 menos 4 vezes 1 vezes 3. Isso aqui deu menos 3. Aí vou resolver esta equaçãozinha aqui, ó. Vai ficar z igual a menos b, ou seja, menos menos 3, fica 3 mais ou menos, a raiz quadrada de menos 3. tudo isso daqui sobre 2 vezes 1. Ora, como é que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar 3 mais ou menos i raiz de 3, e isso daqui sobre 2. Massa? Tranquilo pra vocês? Daqui eu posso tirar z1 e z2, né? Vou tirar aqui o z2. Quem vai ser o z2? Vai ser 3 sobre 2 mais i raiz de 3 sobre 2. E quem vai ser o z3, a outra raiz? Vai ser 3 sobre 2 menos i raiz de 3 sobre 2. Então, são essas as minhas raízes. Será que todas elas satisfazem esta equação da circunferência? Vamos testar, ó. A equação da circunferência é x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, igual a 1. Vamos testar z igual a 0. Bom, z igual a 0, a gente pode colocar no formato de par ordenado como sendo 0, 0, né? 0, 0. Será que satisfaz? Vamos ver. Ora, vai ficar 0 menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que de fato é igual a 1. z igual a 0. Satisfez direitinho, pessoal. Vamos ver agora z igual a 3,5 mais i raiz de 3 sobre 2. Colocando no formato de par ordenado, vai ficar 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E vamos verificar na equação da circunferência, né? Como é que vai ficar. Vai ficar x, que no caso é aqui, ó. 3 sobre 2 menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, ou seja, raiz de 3 sobre 2, tudo isso daqui ao quadrado. Tranquilo? Ora, quando eu fizer aqui, ó. 3 sobre 2 menos 1 dá 1 meio, meio ao quadrado dá 1 quarto. Mais raiz de 3 ao quadrado dá 3 sobre 4. Ora, ora. Somei d1, ok? Até agora. Tudo bem. Vamos agora para a nossa outra raiz, que claramente também vai funcionar, né? Pega z igual a 3 sobre 2 menos i raiz de 3 sobre 2. Ora, isso aqui eu posso escrever no formato de par ordenado como sendo 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 2. Veja que a única diferença para essa anterior é que o sinal está negativo. Mas quando eu levar ao quadrado não vai fazer diferença nenhuma. Olha só. 3 sobre 2 menos 1 ao quadrado, né? Mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Essa primeira parte eu já vi que dá 1 quarto, né? Segunda parte também vai dar 3 quartos. Quando somar, dá 1, portanto, também está correta. Então, questão 80 é uma questão que está corretíssima. Bom, era uma questão aí que não era tão imediata, né? Tinha z, tinha y, enfim. Você poderia se complicar um pouquinho. Mas fica aí a solução, fica aí a dica. Tchau, tchau. E até a próxima.